Olá, meu nome é Jéssica Anjos e eu faço parte da equipe de comunicação da GIGO TV e eu tô aqui pra te contar sobre as novelas exclusivas que a gente tem no catálogo VOD. São cinco novelas inéditas aqui no Brasil e só na GIGO TV, completas, totalmente dubladas pra você conferir com essa exclusividade toda que eu comentei. E olha, presta atenção, em novembro elas vão ser substituídas por novas novelas. Afinal, novidades são sempre bem-vindas, né gente? Então não perca tempo e comece a assistir, comece a fazer sua maratona de A Cor da Paixão, Vida Dupla, Coração que Mente, Antes Morta que Lixita e Apaixonando-me por Ramon. A hora é agora, pessoal! Conta aqui pra mim nos comentários qual dessas você mais tem interesse em assistir. A CIDADE NO BRASIL